E aí pessoal, tá bem com vocês de cada vez mais um episódio de Pokémon Emerald E minha segunda tentativa de gravação porque o animal aqui achou que tava gravando e... É, eu fechei a porra do programa Bom, mas deixando de lado, vamos ao que interessa Hoje a gente vai lutar pela nossa quarta insígnia pra poder completar a missão que o nosso pai deu pra gente E... Completando essas quarta insígnia a gente vai fazer o que? A gente vai botar o papel da Burk City e desafiar o nosso pai pela nossa quinta insígnia Considerado por o treinador mais forte da região Bom, e esse é o time que foi escolhido pra essa batalha no ginásio A Lux, nosso The Rock, a Flynn e a estreia do Raiden Que a Lux acho que a gente já usou, né? Não, a Lux a gente já usou não, a estreia dos dois Que usa a Flynn e o que a gente já usou Bom, aqui eu já lutei contra todos os treinadores Pra poder deixar liberado logo e... Ir direto pra Fennery, pra não perder tempo Porque como já ficou, como eu falei, eu acabei perdendo... Tendo que gravar tudo de novo Né? E cara, eu tinha usado todos eles de uma vez Mas eu vou usar a mesma sequência de novo Só que dessa vez eu não vou ficar enrolando, tá? Vamos aqui, vamos lá, Fennery e tal Tipo, eu tinha contado a história da Fennery Que ela... Fica como... Como é que é o nome? Ela ficou no lugar do pai... Do avô dela Como líder de ginásio Porque... Ele saiu pra poder treinar E acabou deixando ela pra como uma substituta Bom, eu acho que eu não comecei com a Raiden da última não Acho que eu comecei com a Fennery mesmo Vai, Fennery É, eu comecei com a Fennery mesmo Porque eu sabia que ela ia ter um Númio E... O Raiden não ia conseguir acertar com os ataques elétricos Então vai lá Poxa, eu peguei um... Eu peguei um fóssil, cara Eu tô dando spoiler assim Mas eu peguei um... Tá, Slugma Slugma agora a gente pode ir com a Raiden Poxa, fiquei triste, velho Eu tava caçando Pokémon já E já tinha encontrado Pokémonzinho Pra poder mostrar pra vocês Mas deixa eu... Depois eu me salvando Tá, Slugma já caiu Agora ela vai vir com o Camerupt De novo Eu vou com o Delrock Eu fiz um sweep maluco com a Flynn, velho Porque eu... Deu... É... Como a Flynn, ela tá com um off-set Praticamente todo de suporte Ah não, né, meu Delrock Imagina, de quatro não Quatro não De oito pra cima dá dano De quatro... De seis pra baixo não Sete, na verdade, né Porque esse é de oito pra cima, homens Porra Porra, Tim, tá vacilando aí Aí sim Eu não vou usar a Lux Dessa vez Porque... Bom Esse Torquio me irritou da última vez Agora é luta de... Dos lentinhos Quem vai ser o mais rápido? Delrock Ótimo Deu atração aqui Tá Não problema O que que a gente pode fazer? Fazer aquela... Aquela bagaça lá Vou botar a Lux Agora sim Eu vou botar a Lux Se ela não der um Overhit Ah, um Body Slam Eu espero que eu não deixe paralisado Fica da puta Eu só espero que com isso Ela não fique mais rápida Vai dar Overhit Vai matar Tá bom Pelo menos O coisa vai sair do Delrock Tá ligado O efeito de atração Eu acho que sai, tá É, saiu Vai, Magnitude 7 Morre Feliz Só morre, tá Só morre Obrigado A luta foi muito mais rápida Do que... Do que da última vez Mas foi o que eu falei Na... Quando eu tava achando Que tava gravando Na verdade, né Que... O Delrock Solace aqui sozinho, cara A gente podia vir Só com o Delrock Só com o Delrock Ele ia matar Todo mundo Nessa porra Tá Ganhou a nossa quinta insígnia Na quarta insígnia Na verdade Da Flannery Agora os Pokémon Da T-Level 50 Eles vão obedecer a gente Agora a gente pode Par o nosso Groove Aipa e Sceptile Tá A gente agora pode Usar o Strange Ela vai dar o TM50 Que é o Overhit Que... O dano dela é muito... É de 140 E... Isso é... 140 de dano Tem 5 de PP 90% de acerto O problema é só Que diminuiu Nosso ataque especial Encontrando a Meca Ela vai dar o Guglex Que a gente Que... Faz a gente poder Passar pela... Como é que é o nome? Pelo deserto Vamos guardar aqui Nossos Pokémons Ah... Pegar quem? Pegar o mesmo time Que eu tinha pegado antes Vai o Grovail Eu queria... Tava com o Crobat E a Killer E vamos guardar o The Rock Que ele merece Agora aqui A gente falando com essa velhinha A gente vai pegar Um ovo com ela Desculpa pessoal Pô Eu queria ter feito normal Tá ligado Só que... Sei lá Até desanimou Porque pô Eu tinha gravado tudo Tudo bem Tcham Tudo belezura Tudo bem Aliás Botar aqui o X Peixão No nosso Swan Blu Que eu quero pra ele Ela na verdade Botar a Princess E botar o Luke Egg Nela Esse ovo A gente vai demorar um pouquinho Sabe? Um pouquinho Só pra poder Chocar ele Tá bom? Mas até aí tudo bem Falando que esse carinha aqui Ele vai dar pra gente Um... É... Charcoal Charcoal Sei lá Não sei pronunciar Que é esse item aqui O que que ele faz? Ele aumenta os ataques Do tipo fogo Do nosso Pokémon Quando ele tá segurando esse item Aqui nessa loja Essa mulherzinha Vende algumas ervas Essa daqui Primeira Ela recupera 50 de HP Nosso Pokémon Essa aqui Recupera 200 Essa aqui Recupera status Negativo E a Revival É... É... Essa é pra quê? Ela nada mais é Que o Max Revival Que dá pra comprar Porque como a gente sabe O Max Revival Ele... A gente não consegue Comprar ele A gente só encontra Em... Vamos dizer assim Dungeons Que a gente passa Segurando as cavernas E tal Aqui do lado Quando você falar Com essa garotinha Ela vai... Perguntar se a gente Algum Pokémon nosso Que aprendeu Mimic Ela é mais um Dos Movetutor Que a gente vai encontrar Aqui em Rowan Mas... Depois eu vou fazer Um vídeo separado E vou mostrar pra vocês Enquanto de conta Todos os Movetutor E aqui Lembra que eu falei Pra vocês Que eu ia mostrar O Pokémon Que a gente consegue Encontrar ali na... Na montanha Então Pokémon que a gente vai Conseguir encontrar É o Spunk Que é do tipo O princípico E quando ele Eu vou ler pra... Gripig Gripig Acho que é esse o nome Ele vira um puta Special Tank Do caralho Ele é muito bom É só vocês subirem aqui Que vocês vão encontrar Ah é Antes de eu ir Deixa eu ver Se eu pego aqui Calma aí Na verdade não Deixa eu fazer O que eu tinha feito Antes Calma aí Rock Smash Vou ensinar o Rock Smash Para o Grow Vile Vou tirar O... Ataque rápido Para mim não serve muito Agora não Vamos vir para cá E eu espero Que esteja aqui Tá ali Aquela torre ali Pessoal Aquela torre ali É meio triste A história dela Bom Sabe o que eu vou fazer? Me desculpe Mas Como vocês... Eu vou fazer Eu vou dar um CTRL Aqui porque eu tinha salvo Porque eu estava tentando fazer um negócio Como vocês vão passar aquela torre? Vocês vão ter que vir aqui Falar com o carinha da bike Porque lembra que eu falei para vocês Que ele troca a bike Mais ou menos assim A gente pegou aqui Para poder fazer essa jornada A... A... A Crow Bike Que ela... Ela pula para poder subir aquelas pedras E passar ali alguns obstáculos Beleza Mas eu falei para vocês Que tinha uma segunda bike Que a gente pode pegar aqui Que é a MASH Bike Que é a Bike Rápida Só você falar com ele Que você vai trocar a Bike E vai pegar a outra Bom Mas para não perder muito tempo O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar naquela torre E eu vou dar um CTRL aqui Para voltar da parte onde a gente parou E quando vocês subirem nela Vocês vão encontrar Esses dois... Esses dois aqui A MASH Que seriam esses dois fósseis Esses fósseis Você se lembrando Lembrando Voltando lá No Pokémon Firehead Os fósseis É para a gente... É... A gente vai encontrar Pokémons que não existem Para a gente capturar Dá para ir com o cheat? Dá Mas esse fósseis aqui A gente vai encontrar Um Pokémon Entre aspas raro E entre eles Aqui está o fóssil Garra Que... Caramba Qual o nome do Pokémon? Bom Não me importa agora Eu vou botar no vídeo aí Para vocês Porque Agora sim Não está vindo na minha cabeça Pokémon Eu lembro só O nome da evolução Do Pokémon... Do... É... Desse Pokémonzinho Que é Armaldon O Armaldon em si É um Pokémon muito bom O outro fóssil que a gente tem aqui É... O outro fóssil Que a gente vai conseguir A Crandilho É Crandilho o nome, né? É... Se eu não me engano É Crandilho o nome do Pokémon Eu quero um Armaldon Eu quero um Armaldon Então eu vou pegar o fóssil Garra Eu vou botar a foto aí Dos dois Pokémons E das revoluções deles E vocês escolhem E vocês podem escolher à vontade O Pokémon que vocês querem Certo? Sim Pegando aqui o fóssil Garra Beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai dar continuidade aqui Na nossa série Eu vou lotar conteúdo pessoal aqui Porque eu preciso de um XPzinho Tá ligado? E vou mostrar agora Eu só vou fazer essa primeira luta E vou mostrar pra vocês Os Pokémons Que vocês conseguem encontrar aqui Deixa eu botar o Swamblo Porque ele vai tomar no cu Porque o Swamblo voa Dá mais um pack Aí Marry, Marry Vamos botar agora, vai Absorve aqui Aguenta Segura Vai tomar mais um Morreu Agora vamos aos Pokémons Listando todos eles Que a gente vai conseguir Um deles é esse aqui Que é o Trappish Que ele é muito bom Na verdade É a mesma coisa que o Swamblo No primeiro estágio dele Ele não faz muita coisa Mas após a primeira evolução Ele fica excelente, cara Deixa eu ver se eu tenho algum Acho que eu tenho um Robber aqui Tem Não, vamos usar Eu acho que eu não tenho mais poção Então vai esse aqui mesmo Foram Berry, cara Pronto E na evolução dele Ele virou um tipo dragão Acho que eu já falei Que é o... Como é que é mesmo o nome Ele virou flagão No final ele virou flagão Vibravo, vibravo Primeiro ele evoluiu pra vibravo E depois ele evoluiu pra flagão O outro que a gente vai conseguir Encontrar aqui é o Baltoi Pokémon psíquico Que eu não acho muito bom Eu acho o design dele legal Só não acho ele muito bom Outro Pokémon que a gente vai encontrar Aqui é o Sandlash Centroo, na verdade Sandlash é a evolução Deixa eu botar o Koji aqui Porque ele tanca mais E o último que a gente vai encontrar Que é o mais dificinho aqui de encontrar É o Cacnia Que é o Pokémon Que pra quem lembra É o Pokémonzinho que o James tinha nessa geração Deixa eu escapar, por favor Aê Aê, achamos o Centroo Dá um Teiko aqui Dá mais um Só não errar Aê Não fica Pois Feliz Dá mais um Teiko Só mais um Teiko Só mais um Koji Koji Pegado Vamos dar uma Poké Ball aqui Ótimo Deixa eu dar um Antídoto aqui Que a gente tem bastante E agora eu vou cortar o vídeo de novo Porque eu vou procurar o Cacnia Tá bom E quando eu encontrar Eu volto Pessoal Voltei Olha que eu encontrei Bom Esse Cacnia aqui Eu vou capturar Só pra poder mostrar pra vocês Mas eu quero um Macho Porque Eu ainda tô com esse negócio De botar o nome De todos os Pokémons Eu queria um Macho Pra poder botar o nome do James Já que a gente pegou O Seviper E botamos o nome de Jesse Tá bom Agora a gente vai mudar Um rolé aqui Aqui no deserto E vamos ver os itens Que a gente pode encontrar Tá Vamos dar um Warragun aqui Vamos dar o Confusion aqui Se ela é aguentar Também Safe Guard Sim Vamos tirar Esse aqui Quase Vamos dar um Warragun aqui Confusion aqui mesmo Vai Sério Que tu errou Code Aí Bom O Unasleaf Ele é tipo Planta Então Vamos botar até o Suamblo Mesmo Boa Suamblo Vamos encontrar aqui HM37 Sandstorm Vamos subir Eu acho que eu não tenho Revival Deixa eu ver Se eu tiver um Revival Eu Revival aqui a coisa É Não tem Infelizmente Trap de Areia Vamos Valutar mais aqui Um Mary Vamos dar um Mudshot O que que ela vai botar Ah Lomprey Lomprey A gente pode botar o Suamblo Fake Out Down Pack Dá mais um Pronto Boa Suamblinho Vamos lutar aqui Que esse maluco Sandlash Só um Oregão Vai Que isso Não morreu Vai Mais um Mais um Mais um Mais um Aê Outra coisa também Eu acho que com o nosso Cadê Item Field A gente vai encontrar itens Aqui ó Stardust Calma aí Sobe aqui Um Pro lado Eu acho que é aqui Que tem item É Encontramos um Haricand Aí Deixa eu botar um Repel Aqui Aí a gente Aí a gente Pessoal A gente fica Andando por aqui De boa Tá Tá Vamos lá Vamos lá Vamos pra cá Pra cá Vamos ver se aqui tem alguma coisa Não 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 tem Não tem Minha Não é pra cá Vou dar mais um Repel Vamos pra cá Calma aí Não Vamos pra cá Se a gente encontra alguma coisa A gente lutou com ela? Não E o Code Olha Tá quase no 36 Quando a gente chegar no 36 Ele vai evoluir Filho Aí sim Calma aí Detecta um item Por favor Sei que a gente encontrou Um Haricade Tá ligado É raro Opa Gui a dia é muito engraçada Mas encontrar mais uns itens Seria legal né Vamos botar com esse carinha Dá um Oregã Dá mais um Acabou Centro Vamos botar o nosso Grubat Aí Curt Dá um Bite Vai Grubat Você é o Pokémon mais forte Que a gente tem Em level Até agora Não decepcione É só um Bicho 21 Dá um Bite Calma aí Calma aí O que ele tem agora? Baltoi Opa Vamos botar o Grovaia Só mais um absorver Acaba Pronto Vamos ver se pra cá A gente encontra algum item Não Não tem nenhum item Não Pois é gente Não tem nenhum item Mas sabe o que a gente pode fazer? Lembra que a gente pegou A Mash Bike? Então A Mash Bike Seria pra subir nesses negócinhos de lama Como eu falei pra vocês Vamos dar um olhar aqui por cima Pra ver se a gente encontra alguma coisa E vamos usar o nosso item Filt Pra ver se a gente Detecta alguma coisa aqui por cima Eu acho que aqui em cima Só tem esses esconderijos Aqui mesmo É Não encontramos nada Vamos sair do deserto? Vamos vir aqui pra baixo Agora que a gente já fez tudo Já pegamos nossos pokémons Vou dar um selva aqui Ih Cadê? Hum Acho que tá bom por hoje né pessoal Então é isso pessoal O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se possível Deixa o seu gostei aí Adiciona os favoritos Deixa no comentário também Quatro pokémons Por quê? Porque no próximo episódio A gente vai enfrentar o nosso pai Que é o Norman Então A gente É Vocês vão poder Escolher o time Que se vocês querem Que eu treine Pra poder Pro próximo ginásio Certo? E aqui está Os pokémons Que vocês vão poder escolher Lembrando Olha aqui Vou até mover pra cá Cadê? Acho que é melhor Sempre que eu Acabar episódio Eu faço isso Cadê? 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 Opa Vou botar pra cá Aqui Pronto Lembrando Entre esses quatro pokémons Você Tirou Ah não Tirou no The Rock The Rock já Acabou a cota Vamos dizer assim A cota dele Porque ele já jogou duas vezes Esses três pokémons aqui Vocês podem escolher Um deles Pra gente poder repetir Num time Que a gente vai Pro próximo ginásio Tá bom? E esses outros pokémons Todos aqui Vocês podem escolher Qual deles Vai pro ginásio E lembrando O próximo ginásio Que é o do Norman Do nosso pai É do tipo Normal Ou seja Isso aqui Dá super efetivo Isso aqui Dá super efetivo E acho que só Porque a gente não tem mais pokémons Do tipo lutador Mas Esses são todos os pokémons Que a gente vai poder usar Se quiser Como eu falei A Magi Carp E o Goldin Se vocês quiserem Eu vou usar eles também Eu só não tô upando eles agora Porque eu não tô vendo Muita necessidade Sabe? Sem falar também Que o Magi Carp Não vai aprender Ataque tipo água Se eu ensinar pra ele E o Crobat também Que o Crobat Eu deixei ele aqui Não é porque Eu não tinha como tirar Mas o Crobat Também a gente vai poder usar Só que o Crobat A gente não precisa O papo que ele já né Já tá no 35 Então é isso pessoal Foi só pra repetir Pra vocês não esquecerem Deixe seu like Adicione o favorito Compartilhe Pra ajudar o canal E ajudar o Tia a crescer Porque A gente tem que divulgar Essa série Porque ela tá muito foda Pra ajudar mais pessoas A conhecerem mais Desse mundo maravilhoso Que é o mundo Pokémon Então é isso pessoal Valeu Falou Grande abraço Fui